As imagens de logo após a agressão chocam. Ela não quer mostrar o rosto por causa dos machucados. A Gabriele é uma garota vaidosa. Um pedaço do cabelo teve que ser raspado, para que fosse dado pontos para fechar o corte. Os ferimentos foram causados pelo então namorado. O nome e a foto dele não podem aparecer, já que ele é menor de idade. Tem 17 anos. Ela registrou queixa na polícia. Ele tentou quebrar espelho, ele fez um regaço lá dentro do quarto. Ele ficou revoltado e começou a me bater bem mais forte ainda. E fez esse corte aqui na minha cabeça. Na hora que ele viu esse corte na minha cabeça, ele ficou desesperado. De acordo com o relato da moça agredida, o rapaz teria chegado até a casa dela no início da noite de sábado. Ali eles ficaram juntos. Segundo a moça, eles não estavam namorando. Estavam terminados, mas nenhum dos dois aceitava que o outro tivesse um novo relacionamento. Por isso eles ficavam nesse vai e vem. Ela tem 18 anos. Ele tem 17. É menor de idade. Segundo a moça, o rapaz faz parte da geração neném. Nem estuda e nem trabalha. Naquela noite, ele estaria mexendo no celular e conversando com uma moça. Ela, quando o viu, teria partido para cima dele. E os dois começaram a se agredir mutuamente. Ela disse também que esses episódios de agressão, um contra o outro, já é antigo. Eles sempre foram assim. Mas nunca tinha chegado ao ponto de uma agressão mais pesada, como foi nesse dia. Depois que postou o resultado das agressões na internet, ela conta que começou a receber ameaças. As mensagens escritas seriam da irmã do rapaz. E no áudio da ligação, a mãe dele estaria também ameaçando. Pai, me mata. A mãe da família eu te mato. Tá ok. Ela está com medo. Eu sei que a família dele não é fluxicheira. Como muitos amigos dele, como eu sei de algumas coisas que já aconteceu entre a família dele, eu tenho medo. Também em postagens na internet, o rapaz estaria tentando se defender. Ele diz que foi mantido em cárcere pela namorada. E mostra imagens de hematomas que também teriam ficado nele. Ela sabe que por ele ser menor, a punição é branda. O que ela quer, pelo menos, é que ele se mantenha distante. Ele fica distante de mim, ele é a família dele. Porque eu tenho meu serviço, eu estou sem trabalhar por causa disso. Tenho um curso para fazer e estou aqui. Que bom. Tchau. Tchau. Tchau.